As pessoas gostam muito de se comparar umas com as outras, isso atrapalha muito o processo, o cara vai comparar, pô, o cara fez mil aqui de aposta, mas quantos anos ele tem de experiência? Sete anos? E eu? E se perder? Se eu apostei, eu, por exemplo, eu fiz aposta lá no Golden State, que a gente comentou antes do programa aqui, eu coloquei 10 mil, obviamente que me esteja aqui não é 10 mil reais, tá entendendo? Mas foi um bet que você viu muito valor, né? Sim, foi um bet que eu vi valor e é aquele negócio, eu podia perder aquele dinheiro, tá entendendo? Ah, obviamente que eu não ia ficar feliz, obviamente que eu não ia ficar feliz, quem gosta de perder 10 mil reais? Mas assim, eu via uma chance de retorno muito maior do que a minha chance de perda, podia perder. Tava quanto a odd nesse jogo? 3 e... 3.2, eu botei 10 mil, voltou 32 mil. A temporada dura quanto tempo? A temporada dura muito tempo, mas é assim, não foi no começo da temporada, porque na NBA nós temos 30 franquias, que são os times, e é dividido em dois grupos, eles jogam entre si diversas vezes, são 70 e poucas rodadas, tá entendendo? Eles jogam ali entre si, vão pontuando, e os melhores da conferência leste, junto com os melhores da conferência oeste, eles começam a jogar um mata-mata, entendeu? Mas não um mata-mata igual a gente tem, por exemplo, Copa do Brasil, que a gente joga dois jogos, não, é um mata-mata. Na NBA são sete jogos. Caramba! Então a chance do melhor vencer, ela é infinitamente, por exemplo, quem ganha o Campeonato Brasileiro? O melhor time. Sim. Porque ele foi provado 38 vezes. Exatamente. Tá entendendo? Assim é na NBA. É por isso que a NBA, ela dá muita segurança de você trabalhar, principalmente playoff, porque o cara tem que acompanhar. Não adianta, você tem que assistir jogo, pra você... Eu falo uma coisa, o basquete, eu amo futebol. Eu tenho oito anos quase no mercado, mas o basquete é bem mais rentável do que o futebol. No live, né? Ou pré-jogo também? Não, pré-jogo. Eu só trabalho pré-jogo. Sim. Ele é bem... Não dá pra você trabalhar live, mas ele é bem mais rentável. Por quê? A primeira coisa, futebol você tem três fatores. Vitória, empate ou derrota. Sim. No basquete ou você ganha ou você perde. É o primeiro ponto. Já aumenta as probabilidades, né? Sim. Entendeu? É claro que as odds são ajustadas através disso, mas você não tem o fator do time chegar no último minuto, tomar um gol e tava ganhando o jogo, entendeu? E tomar um empate e a casa ganha. Porque você tem três oportunidades. A casa vai acertar em duas e você vai acertar em uma. Sim. Ali não. Ali é vitória ou derrota. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as casas de apostas, elas trabalham com médias. Eu trabalho muito o desempenho de jogadores. E as casas de apostas, elas trabalham com médias. Por exemplo, meu time vai jogar 20 jogos. Sim. Eu sou jogador. Tem jogo que eu vou enfrentar uma defesa muito difícil, entendeu? E eu vou produzir poucos pontos. No outro jogo eu vou produzir, tipo, muitos pontos. Então as casas, elas abrem linhas com médias. Se você conhecer os times, por exemplo, tem time na NBA que ele joga acelerando o jogo o tempo todo. Então os caras não seguram a bola. Tipo, sai a bola, ataque. E toma e volta. E toma e faz muito ponto. Isso faz o quê? As médias subirem. Porém, por outro lado, tem times que jogam segurando o jogo, segura a posse de bola, entendeu? Não acelera tanto o jogo. Isso tem médias pra baixo. Sim. Só que quando vai abrir uma partida, eles colocam a média. Se você souber o time que acelera o jogo, se você souber o time que acerta mais bolas de três, o time que defende melhor o perímetro, aí você sabe que determinado jogador não vai se sobressair tão bem. Sim. Por exemplo, eu trabalho muito com rebote. Por exemplo, que é quando um jogador arremessa a bola, a bola não cai na cesta, né? Ela bate no ar ou na tabela e volta. Sim. O jogador que vai pegar aquilo ali. Por exemplo, se eu for jogar contra você, eu for o cara pequenininho, você é maior que eu, a chance de você pegar muito rebote é muito maior. Sim. Tá entendendo? Só que a casa tá trabalhando com média. Entendeu? É média. Você pega a média do cara, a média do cara é sete rebotes por jogo. Aí lá na beta vai tá assim. Mais de seis vírgula cinco rebotes. É exatamente assim. Só que você sabe que naquela partida, como eu sou pequenino e você é alto, você não vai pegar sete, você vai pegar dez, doze rebotes. Entendeu? Então dá pra você extrair um valor absurdo dessas coisas. Só que aquilo, você tem que acompanhar. E é desgastante. Por quê? Imagina. São muitos jogos, são jogos todos os dias. Entendeu? Aí tem dia que são dez jogos. E assim, é quase tudo no mesmo horário. Então, eu, por exemplo, eu assino a NBA League Pass, que eu permiti assistir todos os jogos. Sim. Então, tu abre e tu fica ali acompanhando. Tá entendendo? E você vai criando uma casca, entendendo os jogadores e tudo mais. Então, isso vai se tornando muito rentável. A galera que acompanha o grupo de basquete, a galera se amarra. Entendeu? Mas não é você chegar e falar assim, ah, pô, um time ganhou cinco, seis jogos e ele vai ganhar o próximo. Não. Tá entendendo? Tem muito disso. E por isso que eu falo, o basquete, ele é mais rentável que o futebol. Porque o futebol, ele vai ter mais variações. E o basquete, quando chega nessa fase de, tipo, de mata-mata, são sete jogos. Então, assim, pra você passar de fase, tem que jogar sete vezes contra o time. Sim. Tu é aprovado muitas vezes. Então, o melhor vai vencer, cara. Não adianta. O merecimento funciona muito bem, né? É, é. Entendeu? É igual o campeão brasileiro. Não mata-mata, não, pô. Não mata-mata, não é assim que funciona. O time vai lá... Quantos times brasileiros foram campeões mundiais com um time muito inferior? Sim. Soube jogar. Um jogo onde o adversário tava mal, o time aqui tava bem e conseguiu. Por exemplo, o Corinthians contra o Boca Juniors agora. Sim. O Corinthians não jogou bem. Verdade. Mas segurou o resultado, tomou pênalti, segurou pênalti, foi pros pênaltis, pô, ganhou os pênaltis. Quem merecia ganhar? O Boca Juniors. Quem ganhou? O Corinthians. Quem tá errado? Quem tá errado é o Boca Juniors, que não matou o jogo. O Corinthians jogou certo, passou, parabéns. É isso. Tá entendendo? Mas é o mata-mata. Soube jogar o mata-mata. É. Mas se fosse num campo, se o Palmeiras, o Corinthians e o Boca Juniors jogassem e jogassem o que eles jogaram no último jogo da eliminatória, aquilo ali, provavelmente o Boca Juniors passaria. Porque em sete tentativas o gol sairia e tudo mais. Então, é isso. Tá entendendo? Isso acontece muito também pelos pontos ali na partida, porque é difícil. No futebol tem um lance que pode dar uma zebra, um gol. É, é, é isso. Mas ali são vários, você tá pontuando toda hora, né? Então, tipo, se tu é bom, ah, tu errou um, tu errou dois, tu errou três, beleza, mas você vai arremessar quantas vezes durante a partida? No futebol, não. O cara não contra-ataque, o zagueiro corta uma bola errada, entendeu? Então, tem essas coisas que podem ser imprevisíveis numa partida.